Olá, seja bem-vindo ao canal do Aquarista Amador. Eu sou o professor Rafael e no vídeo de hoje nós vamos mostrar um desafio, mais um daqueles projetos malucos que eu adoro inventar por aqui. Construímos um lago densamente plantado e um espaço muito reduzido. As soluções criativas que encontramos aqui podem te ajudar. E com certeza nenhum desafio é grande demais pra gente. Se você gosta e quer continuar acompanhando o nosso canal, deixa o like nesse vídeo, se inscreve, que assim você não perde as atualizações e os próximos vídeos dessa, que é uma série. Vamos detalhar um pouquinho mais lá no final do vídeo. Assista até o final conosco, que eu tenho um convite pra fazer pra você que é de Joinville e de região. Preciso convidar você, que é de Joinville e região, pra vir até a minha casa nesse sábado, no dia 10 de fevereiro, às 15 horas, pra acompanhar o plantio dessas magníficas plantas que recebi diretamente da chácara Takiyoshi. Sabe o que é mais legal? O aquapaisagista Jefferson Matzonkas do canal Naturscapes estará aqui nos ajudando e tenho certeza que será uma aula pra mim e também pra vocês. Prepara o protetor solar, que o refresco já está na geladeira. E pra deixar esse vídeo mais compacto, eu vou deixar pra detalhar cada etapa na nossa série sobre como montar um lago ornamental. No entanto, preste atenção nesse vídeo, que ele pode te ajudar e solucionar a maioria das suas dúvidas. Pra quem não lembra, nesse local já havia um lago ornamental bem pequeno de quinhos e uma área seca pras minhas tartarugas. Os quinhos eu dei para o meu primo e as tartarugas nunca desciam, por isso resolvi construir aqui o meu novo lago. Já com o buraco do lago pronto, começamos a montagem do lago pela filtragem. Pra economizar recursos e espaço, desafiei a Lago Carpa a criar um filtro profissional nessa bombona de 200 litros. Após cortar na mesma altura da borda do lago e nivelar o compartimento, Foi feito o primeiro furo usando uma serra-copo e instalado um flange de 40mm para a saída de água. Em seguida preparamos e instalamos a espinha de peixe e a bomba com união rosqueável antes e depois pra facilitar em caso de manutenção. Usamos uma mangueira de PVC flexível extremamente resistente colada com cola de PVC e escondida na terra na lateral do lago. Escavei o buraco e deixei bem limpo, sem pedras. Instalamos a primeira camada de geomembrana têxtil. Em seguida instalamos a manta EPDM Pound Guard da Firestone. Provavelmente o melhor, mais especializado e flexível material específico para a construção de lagos já criado. Para melhorar ainda mais, mesmo os menores tamanhos disponíveis na Lago Carpa, é o melhor preço do mercado, sendo quase 20% menor do que o seu melhor concorrente na minha pesquisa. A segunda camada de geomembrana têxtil vai proteger a manta do atrito das pedras em caso de falhas na instalação ou do atrito natural do material poroso. Convocamos uma turminha do barulho para nos ajudar a manter as mantas no lugar para a instalação das rochas. Ministério da Saúde adverte, nenhuma criança ou animal se feriu durante a gravação desse episódio. Devido ao desafio de um lago em um espaço tão reduzido, optamos por pedras chatas selecionadas manualmente pelo pessoal do Britador Ribner, aqui em Joinville, que fornece rochas para os principais projetos em todo o Brasil. Eles operam com todas as licenças ambientais e realizam um trabalho de recuperação nas margens dos rios. Vamos visitá-los em breve para mostrar tudo isso para vocês. Encaixar as pedras é a parte mais legal, é como brincar de lego. São tão raros os casos onde as pedras realmente precisaram de algum tipo de cola para se manterem no lugar, que eu nunca conheci nenhum deles pessoalmente. Em alguns momentos chegamos a avaliar a necessidade de utilizar silicone, mas no fim a paciência e habilidade da equipe dispensaram essa necessidade. Como eu utilizei pedras chatas para maximizar o meu espaço e ainda por cima cavei as paredes completamente na vertical, o desafio foi dobrado. Em alguns momentos chegamos a avaliar a necessidade de utilizar silicone, mas no fim a paciência e habilidade da equipe dispensaram essa necessidade. As pedras chatas são sem dúvida nenhuma as melhores para as cascatas, assim fica fácil esconder a mangueira da bomba. Utilizei 3 pacotes, totalizando 15 kg de substrato fértil Plant Active da Ocean Tech, que oferece nutrição para as plantas. Para completar a composição do substrato, utilizei areia de rio, que aparentemente é bem rica em minerais. Vamos ao passo a passo. A manta foi arriscada pelo lado interno e cortada para ser presa no filtro, utilizando dois flanches de 50mm cada. O anel de vedação foi instalado pela parte interna do lago, ficando para dentro do filtro apenas a parte de PVC. Então galera que sempre me perguntam, a maior dúvida de todas é quanto a filtragem. Então quando ela entra aqui pelos flanches, que estão aí pouco menos de um palmo da altura máxima do lago, então ela vai passar, primeiro aqui vai ter a manta acrílica, passou pela manta acrílica, vai passar pelo bioglass e vai ser captada lá no fundo, nessa espinha de peixe, ela sobe para a bomba e depois ela é devolvida pela mangueira lá para a cascata. A bomba está com conexão rápida, que é fácil de tirar se precisar, é só desrosquear aqui e aqui e eu posso fazer manutenção na minha bomba. Então vou acomodar as mídias agora. A bomba que vai tocar todo esse sistema é a AC6000 da Ocean Tech, que tem controle de vazão, facilitando a regulagem, já que será um lago plantado e provavelmente eu terei que fazer ajustes. Na filtragem biológica, eu utilizei um saco de 38 litros de bioglass, também da Ocean Tech. Lavei bem, coloquei em sacos de cebola, 3 sacos, para conseguir espalhar bem. E é isso aí, a filtragem está pronta. Agora é só colocar a manta acrílica. Então eu vou usar uma manta inteira e vamos ver se vai ser o suficiente, se vai ficar muito grande. Manta não se deve economizar, porque senão a sujeira passa e vai entupindo as suas mídias com o tempo. Eu usei uma inteira aqui, mas eu vou testar durante a semana, antes de colocar peixe e tudo mais, se é muito, se é pouco. Como já era esperado, essa areia de rio, por ser rica em minerais, turvou bastante a água. Por isso já tinha o Clarity da Siquem, para me ajudar a acelerar a redução da turbidez dessa água. Seguindo a recomendação do fabricante, vou utilizar 50ml, que é o suficiente para os 800 litros reais de água nesse sistema. Nos próximos episódios dessa série, nós vamos mostrar a conclusão com o deck pronto, o plantio, a seleção e introdução dos peixes, até a primeira poda. Vamos trilhar juntos essa jornada, que tenho certeza que vai ser bacana para vocês, assim como está sendo para mim. Nos vemos na quinta-feira que vem, e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante para mim. E se você é novo, se inscreva no canal, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até breve!